O Povo Feio! Aqui é o Spike Jonze, pessoal! Oh, nininho do lindo! Mais uma partidinha de Super Suiz, hein? E vamos lá! E a gente tá conseguindo evoluir, o negócio tá ficando bom! Opa! Opa! Social! Vamos lá, vamos ver! Mais gente! Opa! Como engenheiro! Seguindo, seguindo, seguindo! O que eu faço aqui? Deixa eu clicar aqui! Ah, vai entrar na partida junto com ele! É isso mesmo? É isso que eu entendi? Eu vou entrar aqui junto com ele? Com a pessoa ali? Eu nem vi o nome! Gente! Oh, carro! Eu tô falando! Mas, hein? Como ele é falhaço, ele vem! Então me mate! Ah, dá pra gente visualizar! Ah, olha! Ah, entendi! Não, mas eu não quero assistir, não, filho! Eu não quero assistir, não! Eu quero jogar! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Comprar, né? Comprar! Não, Spike Jonze é mais duro que um coco! Então, Spike Jonze não... O que que é isso? O que que eu tenho que fazer aqui, gente? Check-in diário! Vamos lá! O que que é? Opa, opa, opa! O que que é isso? Ganhei alguma coisa? Nova identidade, camaleão! O camaleão pode ficar invisível, contudo, qualquer outra ação, além de movimentar-se, fará com que ele fique visível! Que interessante, hein? As chances de usar a identidade aumentou drasticamente para a próxima Pai Ball! Então vamos dar um ok aqui, né? Camaleão, tá! Tá valendo! O que que é isso aqui? Eu posso resgatar? Cadê? Eu quero! Biscoito! Que isso? Tolkien Gundestar Royale! Eita ferro! Que maravilha! E isso aqui? O que que é isso aqui? Tá! Vamos lá, então! É isso aí! Vamos deixar de conversa fiada e vamos aqui procurar os cavalos de maminha! Cadê os cavalos de maminha? Ivo! Vamos pra partida! E você que chegou agora! Que tá perdido no mundo sem saber nem o que que é! Dá uma likeada com força! Tô aqui com a Javi! Que isso? Eu vou sair na partida! Olha! Que maneiro! Eu sou o marrom, marrom, cocô e sou o jogador estrela! O que que eu vou ser aqui? Misericórdia! Vamos lá! Qual é isso? Camaleão! Ah! Que legal! E o que eu faço? Camufar, matar... Ah! Eu tenho que matar todo mundo? Tá! Trucidar! Tá! Trucidar! Trucidar é com a gente mesmo! Vamos lá! Isso! Cadê eu? Ah! Eu aqui ó! Deixa eu me situar aqui! Eita! Vamos lá! Papapapá! Papapá! 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 Não! Aqui não! Então tá! Então... Não tinha nada pra fazer aqui! Ainda bem! Porque o azul voltou aqui! Se eu tivesse matado ele, eu tinha me lascado com o azul, né? Então... Opa! Por que que tá parando o meu bonequinho? O meu bonequinho de vez em quando dá uma parada... Ai, ai, ai! Ó! Já trucidaram aqui! Mataram o amarelo! Mataram o amarelo, gente! Ah! Deixa eu ver! Olha aqui! Quem achou o corpo? Esse daqui é tu da Vito! Ah, Vito! Então esse daqui é o corpo! É tu? Tem algum suspeito? Algum suspeito, pessoal? Suspeito? Bom, então eu vou ter que pular! Tô pulando, hein? Bom, pulei! Ninguém... Ninguém deu nenhum suspeito aí, né? Pulei! Vou botar em quem? Eu vou botar em quem? Misericórdia! Eu vou botar, galera! Rosa e branco! Votaram no rosa e branco! Ali o verde e o roxo, né? E o pior de tudo é que eu esqueci quem é que é o meu parceiro! Eu tô perdido aqui, misericórdia! Vamos lá! Roxo desceu! O mundo tá aqui! Vamos descer por aqui! Eita! Apagou a luz, hein? Quem será que apagou a luz? Puxa, eu é que não fui, né? Hi, 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 hi! O roxo passou por aqui! Vamos ver se tem alguém... Alguém por aqui! Isso! Ok! Ok! Amiguinho desceu ali! Eita! Vamos lá! Vamos lá! Ai, ai! Olha o rosa! Onde é que põe o rosa? Põe o rosa! O rosa? É pra votar no rosa? É! É pra votar no rosa! Ok! Tô votando no rosa então, hein! Mas se não for o rosa, eu vou em você, verde! Ai, ai! Tem muita gente! Acho que o rosa não vai sair, não! Ó! Ninguém saiu! Então já tem uma treta ali entre o rosa e o verde! Vamos explorar isso, né? Ok! Então vamos lá! Rosa e o verde! Eu também posso me disfarçar? Ah, tá! Ó! O verde passou por mim! Ok! E quanto tempo será que dura esse disfarce? O que que dá pra fazer com esse disfarce? Eita ferro! Eu tava ali pro lado de onde fica o motor! Ninguém viu quem é que tava com ele, não? Ele tinha acusado o rosa! Eu vou votar no rosa! Tá muito suspeito! Ele acusou o rosa e depois morreu? Muito suspeito! Muito suspeito! É... Tá difícil! Tá complicado aqui! Esse cavalo de maminha! Ai, ai, ai. Ai, ai. Ih, rapaz, tem um cara com morcego aqui. Como é que é isso? É, tem um cara aqui com morcego. Como é que é isso, hein? Eita, ferro. O que fizeram dessa vez, gente? O que fizeram aqui? Eu não sei de nada. Eu não faço esse tipo de coisa, né? Eu sou um bom menino. Um bom menino não faz xixi na cama. Um bom menino não mata no super sus. Um bom menino. Opa, opa, tem alguém aqui? Não, tem alguém aqui não. Vamos lá. Opa, opa, opa. Cadê? Cadê? Ó, passei pelo azul. Ok. Tem alguém por aqui? Não, não tem ninguém aqui não. Ok. Ok. Então o pessoal deve estar na parte alta da nave. Aí, ó. Eu vou vir aqui pro outro lado. Vou vir por cá. Ok. Passei aqui. Não tinha nada. Então, tá. Eita, ferro. O que fizeram de novo? Rapaz, se o laranja não ajudar, vai ficar difícil. Por via das dúvidas, deixa eu disfarçar aqui, né? Eita, e agora? E agora? Quem achou o corpo, gente? Eita, ferro. Assim fica complicado, não tem? Gente, cadê o xerife aqui pra poder ajudar? Alguém tem algum suspeito? Pelo menos, por favor. Por favor. Tá bom, então, gente. Eu vou ter que... Vou esquipar de novo. Fica difícil. Ai, 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 ai. Fica difícil. É, cavalos de maminha, você que chegou agora, dá aquela likeada pra ajudar o Spike de hoje. Ah, papai do céu. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada aqui pra poder fazer não Então vamos lá Não, aqui não tem nada pra poder fazer também não Ó É isso aí, então vamos lá Ó, o tempo tá acabando, hein Se eu não fizer algo logo, o tempo vai acabar aqui pra mim Então, cadê o meu amiguinho que não me ajuda também, hein? Cadê o meu amiguinho que não me ajuda? Aí fica difícil, gente, eu preciso de ajuda Cadê o amiguinho? Cadê o amiguinho? Ó Ó, aí fica difícil, hein? Cadê? Cadê, cadê, cadê? Senão vai terminar, gente As tasks aqui, ó Ó, 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 ó Tem alguém por aqui? Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Os tripulantes têm uma tarefa restante Meu Deus O laranja só fica parado aqui Ai, ai, e agora? E agora? Ai, ai Nossa, dessa vez eu nem vi quem foi Quem foi que morreu, gente? Foi o branco, né? Alguém viu Alguém por perto, pelo menos Gente, vocês me desculpem Mas, ó, eu continuo Eu continuo suspeitando do rosa Porque não é possível Desculpa, mas eu vou no rosa de novo, pessoal Ai, ai Ninguém foi no rosa Só eu Só o Spike Jonze Agora você vê Eu, um menino Tão bom E ninguém quer acreditar em mim Ó, ninguém quer acreditar em mim Ai fica difícil desse jeito, né? Olha o rosa aí, ó Olha o rosa aí, ó É, não é mole não, hein? Ah, completaram a tarefa Completaram a tarefa Mandaram bem pra caramba Show de bola Muito bom Vamos pra próxima partida E vamos que vamos E você chegou aí, ó Cavalinho de maminha Aproveita e dá aquela likeada com força Se inscreve no canal Ativa o sininho Entendeu? Faça isso São vocês que fazem o canal crescer Eu dei mole Eu tinha que ter Eu tinha que ter Torcidado mais rápido Eu tô demorando muito Né? Pra poder fazer isso Agora eu vou ver se eu consigo fazer isso bem mais rapidinho Viu? Se cair como impostor Se não A gente tenta pelo menos fazer as tasks, né? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Eita Cadê? Vamos começar, meu povo Vamos começar Eita ferro Vamos ver se dá pra fazer aqui Cadê o negócio? Moda Moda Ah, moda Não, não, não Não, volta lá Volta lá Eu quero Cadê? Cadê? Moda, moda, moda Eita Ih, papai Ficou bonito Tá muito lindo Tem pet? Ah, não tem pet Ih, cor Tem cor? Olha Ah, tá bloqueado Ah, sensacional Ih, cadê? Tem um negócio maneiro ali Cadê um chapéuzinho maneiro ali Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Ah, tá bloqueado Puxa vida Puxa vida Só tem esse chapéu firulento aqui Feio Cadê? Esse aqui, ficou mais bonitinho É Bonitinho É É isso aí E vamos lá O povo feio Viu? O povo feio Não vai É isso aí É isso aí No canal do Spike Jones Eu tô gravando a partida Eita Que deu uma cabeçada no outro ali Como é que é isso, gente? Que é isso? Para Vamos lá Vamos começar essa partida, gente Ah, tá difícil desse jeito É, desse jeito a gente vai ter que sair E procurar outra partida Essa aqui não começa Ah, vai começar Agora sim, agora eu vi vantagem Ah, babai do céu Água de salsicha Ah, esse daí é o mais água de salsicha que tem Poxa, não faz nada Vai só ficar consertando É melhor ser tripulante normal Vamos ver aqui Já tem um parado aqui por perto Acho que daqui a pouco alguém vai vir querer trucidar eu Ó, consegui fazer a task aqui Tem mais alguma task aqui pra fazer? Não, tem do outro lado Então vamos lá Antes que alguém venha querer me trucidar aqui Ai, ai, ai Eu gosto de jogar de impostor Que aí a gente faz uma maluquice aqui Apesar do que, lá no Among Us eu era o impostor Ai, cacilda O amarelo Eu e o corujinha achamos o amarelo Eu e o corujinha achamos o amarelo Ih, rapaz, o azul me conhece Lascou Ei, peraí, tu é famoso, cara? Eu sou famoso só pra quem é feio, viu? Ô povo feio Os cavalo de maminha Mas ó, tá sendo gravada a partida, tá pessoal? Depois vai sair lá no canal É a primeira vez que eu sou aqui, homem Meu Deus É a primeira vez que eu sou sendo gravada Tá sendo mesmo, viu? Então aproveita aí e me dá uma dica De quem que é aí o... Quem que pode ser aí o impostor Ih, rapaz Deu ruim Vou pular Vamos lá Vamos tentar fazer a task aqui Ah, tem uma task aqui, ó Tem uma task pra cá, ó Tem uma task pra cá pra gente fazer Vamos lá, vamos lá Ó, o roxo passou O roxo passou Se tiver alguém morto aqui Eu já sei que foi o roxo Ó Deixa eu fazer logo isso aqui Isso Rápido 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 Ai, meu pai Coitado, é que corujinha Ah, mano, coitado corujinha, pô Quem achou o corpo da corujinha? É o azul É o que? É o azul escuro Foi você que achou o corpo da corujinha? Não, foi ele que matou Vocês estão desconfiados do azul? Eu vi ele matando o corujinha Então tá Azul, desculpa Vou ter que votar em você Antes de morrer Vai lá no canal E dá um like Ô, ô Spike de olho Já volto, tá bom? Valeu É isso aí, pessoal Alguém fala alguma coisa Já era Afiada Rodou Rodou Logo a inscrita do canal A conhecida E ela É impostor Olha Morreu Bom, a gente tem mais um, né? Vamos procurar aqui o próximo impostor Pessoal Vamos procurar aqui o próximo impostor É isso aí E vamos que vamos Eu só espero que esse impostor Não consiga me pegar E me trucidar Olha Olha O rosto tá vindo aqui atrás de mim, hein? Ai, meu pai Não é aqui não Não é aqui não Não é aqui não É lá do outro lado É lá no reator É lá no reator Cadê? 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 Não, aqui não É do outro lado Ai, meu Jesus Cristinho Pera aí, pera aí Pera aí que eu tô correndo aqui Ah, o branco já resolveu Opa, o vermelho tá aqui também Quem que era o outro que tava aqui? Eu nem vi Ah, tudo bem Vamos lá É isso aí Os cavalos de uma minha Tão tudo correndo aqui Pare o pan Ah, você também tá fazendo Vamos lá, vermelho Eu também tenho que fazer esse troço aqui Tem que juntar aqui Eu não sei Quem é que deixa esses fios soltos aqui Ai, papai Achar o cadáver Quem tava por perto? Ninguém Ninguém tava perto Alguém tem algum suspeito Pelo menos Eu acho que é o marrom Tá, mas tem... Mas por que? Ih, parça, não sei não, hein Todo mundo aqui é sato Oi? Não entendi Todo mundo aqui é sato Bom, pessoal Então, ó Eu também não tenho nenhum suspeito É... Eu vou fazer o seguinte Eu vou pular Pulei aqui Nossa, todo mundo votou no marrom Será que é o marrom? Marrom cocô Ah, marrom cocô é no impostor Eita, ferro Literalmente Que cagada Pegamos o marrom cocô, gente Bom, é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí da partida Viu? Eu vou depois jogar lá no canal E vocês vão lá Dá uma likeada Dá uma likeada E se divirtam Se divirtam Mas eu vou pra próxima partida Quem quiser, vem comigo O povo feio Tinha uma escrita do canal aqui Que bacana, né? Muito legal jogar com um inscrito O pessoal reconhece a sua cara feia Viu? O povo feio Um cavalo de maminha Reconhece o outro Depois de invadir o local E fazer tudo o que ele queria O tio ninja é o verbal Quem invadiu o local? Hã? 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 Invadiu o local? Invadiu o local? Quem? Quem? Impostores? Cavalos de maminha? Bando de mal acabados? Oh povo feio Não A gente Poxa gente O que o agente faz? A gente vai arrastar um neutro ou impostor Eu tenho que fazer todas as tasks rápido Pra conseguir descobrir quem é o impostor Ai meu Jesus Quem que saiu do duto? O laranja saiu do duto O laranja saiu do duto Mas o laranja não é o palhaço não? O laranja é Ajuda minha aninha Ajuda minha aninha Tá aqui comigo pessoal O laranja saiu do duto O laranja saiu do duto Então vamos lá Isso Deixa eu ver O amarelo apertou Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pode ser o engenheiro Fala amarelo Só uma pergunta Tem algum palhaço aqui? O roxo é o palhaço Então tá Então o laranja é impostor Porque ele saiu do duto Não gente Não é não O laranja O roxo O duto O laranja saiu do duto O laranja saiu do duto Eu vou votar no laranja Também vou ter Olá Cavalo de maminha Valeu Aninha Fica aqui do meu lado Que a gente vai pegar eles tudo Vamos pegar esse Pô gente Ô povo feio Tentando enganar nós Vamos lá Eu vou tentar Não sei Ele passou pelo duto Ali Entendeu É Ele passou pelo duto Mais rápido do que um peido A sorte é que nós sentimos O fedor dele Então Ih rapaz Já trancaram aqui a porta Ai Trancaram a outra porta também Misericórdia Ah Rapaz Eu tô falando aqui Desse negócio de peido De banheiro Se fosse Se tivesse me dado vontade De ir no banheiro Eu tava lascado Ó Que que esse marrom Tá fazendo aqui atrás de mim Ah Lascar Lascou Lascou Aqui Lascou Lascou Aqui Lascou Aqui 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 Ah Papai Foi o marrom Foi o marrom Meu povo Pega ele Pega ele O marrom Pega ele O marrom O marrom Morreu do nada Como assim O laranja Quer dizer O azul Ai eu confundi O azul Morreu do nada O azul Morri do nada O marrom Soltou um peido Na minha cara Eu morri Por causa disso Mas eu não tô falando Aqui pra eles ouvirem Então não tem problema Puxi Ele disse que O laranja Foi o palhado É Puxa vida Tava todo Serelep Pimpão Aqui na brincadeira Ih Ô meu Deus Será que estão me ouvindo? Ah Sensacional Sensacional Ah Eu tinha passado Correndo pelo marrom Ele soltou uma bufa Aqui que eu caí pra trás Morto Ainda bem que vocês Sentiram a caatinga Ah pessoal Muito bom Pessoal Vai sair lá no canal Do Spike Jonze Hein Até a próxima E fui Cavalos de maminha Tchau 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 Obrigado.